Agora outro caso aqui no SP Record, outra reportagem aqui a notícia não para. Revoltados com um assalto, moradores decidem fazer justiça com as próprias mãos e espancam o bandido, um menor que tinha roubado uma idosa. O rapaz é jogado contra o muro e recebe tapas, depois chutes e pauladas. O adolescente geme de dor, mas recebe mais chutes e socos já caído no chão. Repare que quem registra a cena mostra que dezenas de pessoas assistem a tudo e o espancamento continua com pedaços de madeira. Policiais militares chegam e levantam o rapaz. Ele é algemado e levado, mas os xingamentos continuam. Segundo testemunhas, o rapaz que aparece sendo espancado nas imagens e outro adolescente assaltaram uma senhora, mas foram flagrados por um homem que seria policial e estava a paisana. Os bandidos e o policial trocaram tiros e uma das balas atingiu um homem, identificado como João Carlos Santos dos Santos, que estava aqui neste ponto de ônibus. Após a troca de tiros, um dos adolescentes conseguiu fugir e o outro foi detido pela população e espancado. A PM ainda não identificou com quem os jovens trocaram tiros. Nenhuma arma foi encontrada. Os moradores da área estão com medo e pedem mais apoio da polícia. Por que essa atitude extrema de espancar o adolescente? É revolta, né? Que a polícia não faz nada. Olha aí a imagem, gente. O menor roubou uma idosa. Ele apanha, ele apanha, mas ele apanha muito. Não é certo fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos a polícia, nós temos a justiça. Agora, a gente tem que entender a revolta da população que não aguenta mais a impunidade. A gente não aguenta mais esses absurdos que vêm acontecendo. Sabe por quê? O cara rouba, o cara mata, é menor. Vai para a Fundação Casa, para a Antiga Febem, vai para algum lugar, medida sócio-educativa. Fica lá três meses, um ano, no máximo três e está na rua de novo. Pô, é difícil, Mário, mas a população está revoltada, a população não aguenta mais. E entre os populares, Gotino, esse de vermelho é o que está mais exaltado. Ele desfere vários socos no rosto do menor, que está caído no chão, e não tem condições de se defender. A população avança em direção ao menor e faz uma sessão de espancamento ali ao ar livre. Não aprovo, repudio. Mas tento entender porque a população já não aguenta mais.